o carro aqui não custa preço de nada mano carro que você compra parte de graça carro moto cicleta o dedo sem arma o caralho dar uma sofre tentou o carro e mais e dar que só ele marcação marcação carlos e daí o 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